Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês mais detalhes do novo modo de jogo e também dos dois heróis que a gente já tinha visto. Eu tinha planejado um vídeo um pouco diferente para essa semana, porém ontem no final da tarde a IGN americana publicou dois vídeos do For Honor com o gameplay no novo modo de jogo com o Shaolin e com o Tianji. Então eu queria trazer esse conteúdo logo para vocês. Apesar de ser na IGN americana, são dois vídeos de gameplay puro, não tem comentário, não tem nada, então eu acredito que todo mundo vai poder aproveitar muito bem esse vídeo. Outro detalhe é que nós tínhamos visto tudo isso na E3, mas lá o vídeo era um script, era uma luta programada, tinha cortes de cena, tudo. Aqui não, aqui realmente são dois gameplays de dois matches, então acontecendo em tempo real com jogadores reais é muito mais legal, dá para a gente ter uma ideia muito melhor do modo de jogo e dos heróis. Com relação ao modo de jogo vocês vão perceber várias mecânicas que a gente imaginou que ia ter, mas que a gente ainda não tinha em detalhes. Então você vai conseguir ver como funciona para escoltar o Ariete, como funciona para proteger ele, como funcionam as zonas de captura que tem os arqueiros no alto da muralha ao redor do Ariete. Então vários desses detalhes vão estar presentes nessa gameplay. Nós também temos ali vislumbres do rei, que é o chefão final da facção, quando você já consegue derrubar o portão você tem que concluir a missão, então você enfrenta esse personagem que é um NPC muito poderoso chamado de rei. Aqui no vídeo ele aparece como um bot de nível 1, não sei se isso é um placeholder, não sei se ele vai escalar de acordo com o nível dos jogadores também, mas dá para perceber que o dano dele é altíssimo. Então se nós tivermos um rei de bot nível 3, não sei se isso vai ser possível, eu imagino que seja uma batalha muito difícil. Mas tudo isso é bem legal de observar agora pela primeira vez no mundo, num gameplay real acontecendo o match. Quero deixar um avisinho aqui para vocês, principalmente com a gameplay do Shaolin, vocês vão passar nervoso, o cara jogando com o Shaolin é um merda no jogo. Eu não sei porque a IGN fez isso, ela simplesmente pegou um cara que não sabe os comandos, vocês vão perceber isso na filmagem, ele não sabe os botões, ele não sabe o que fazer. Ele fica andando de um lado para o outro, então é de certa forma até um descuido deles, pelo menos dá 3 minutos para o cara aprender qual botão ele teria que estar apertando em certas situações. A gameplay do Tianji já é bem melhor, vocês já vão poder curtir um pouquinho mais. Então se você não tem muito tempo, se você só vai conseguir assistir a um desses dois gameplays, eu daria preferência pelo do Tianji. O Shaolin, infelizmente, a gente não vê muito do personagem, porque como eu disse, o cara joga muito, muito, muito mal. Vocês vão perceber que ele vai ter erros que vocês não devem ter cometido nem no dia 1 que vocês estavam com o jogo. Porém, existem outros Shaolin na partida, então dá para a gente ter uma ideia também do que o herói faz. Bom pessoal, então é um vídeo bem interessante, eu vou deixar os links aqui na descrição. E espero que vocês curtam, o meu vídeo aqui é bem rápido, fica por isso mesmo, não vou me alongar, já que vocês vão poder ver tudo isso por si só. E não deixem claro de comentar, de deixar suas impressões. Quanto mais eu vejo desse modo de jogo, eu admito que ele parece mais interessante. A gente tinha visto a teoria, a gente tinha visto as explicações, como eu disse, a gente tinha visto um gameplay scriptado, mas agora a gente vê ele em real, acontecendo. Parece cada vez mais um modo de jogo que eu quero fazer parte. Então pessoal, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, para a minha cobertura completa do For Honor, vocês já sabem, claro. E eu agradeço muito a presença de vocês em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, valeu!